O que é o pessoal? O que é o pessoal? O pessoal? O pessoal? Não é? Não é? O pessoal? Vocês estão no verdade? Tiago, homem de arrujo da Game Fight e Luba dos Santos Rocha. Senhora, que tem o palestrinho da gente, com o palestrinho dação. Azul, canto a merca. Tiago, homem de arrujo da Game Fight e Luba dos Santos Rocha. Rocha apareceu na área de concentração. Autorizado em abroço na categoria de baixo e branca. Autorizado em abroço na categoria de baixo e branca. Só dinheiro! Mais crime, mano! Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tá bom, tá assim, né, professor? Tá show, hein? Que isso, professor? Boa! Boa, moleque! Leva logo! Porra! Ah, caralho! Porra! Leva pro Upa! Leva pro Upa! Os jogadores vão achar um jogador de um cenário de crédito a 10 reais, gente. Dá um paladão agora, mano. Tira, tira! Tira, tira! Atenção. Lucas dos Santos Rocha. Lucas dos Santos Rocha, da GF Team. Está sendo testificado por... Valeu, Leva!